E a gente já começa o nosso pulseira de hoje trazendo essa informação pra você. Atenção! Atenção a esta notícia. A gente já começa falando sobre um tribunal. É, mas não é aquele tribunal que nós conhecemos, não. Aquele que tem advogados, aquele que tem defesa, tem o réu, tem a vítima. É semelhante a esse. Porém, é o tribunal do crime. Pasmem os senhores, hein? Você, minha senhora, você, meu senhor, que tá me ouvindo pela rádio, que tá me acompanhando agora aqui pela TVC, é isso mesmo. Os indivíduos também possuem o tribunal do crime. A polícia militar e o SAMU resgataram um homem de 21 anos que estaria sendo agredido por várias pessoas após ser julgado por esse tribunal do crime de um suposto furto de um celular no Novo Oeste. O Alfredo Neto tem as informações, põe pra mim na tela do pulseira. Vamos lá. A polícia militar e o SAMU resgataram um homem de 21 anos que estava sendo julgado pelo tribunal do crime ali no Novo Oeste, segundo informações anônimas repassadas no telefone 190 da Polícia Militar. Por volta das 17 horas e 50 minutos, um homem de 21 anos foi resgatado de dentro de um apartamento no residencial Pardal, após ser agredido por várias pessoas. Para a Polícia Militar, populares contaram no telefone 190 que um homem acusado de estar furtando a região e de ter furtado um celular estaria sendo agredido por um grupo de pessoas que integraria um tribunal do crime e que essa pessoa estaria sendo condenada e por isso estaria sendo agredida, sendo linchada. Ao chegar no local, o SAMU e a Polícia Militar já foram no apartamento onde essa vítima estava. O local estava completamente ensanguentado. A vítima estava bastante assustada, porém consciente e orientada. O homem tinha bastante lesões na cabeça. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado para a UPA, a unidade de pronto-atendimento. A Polícia Militar tentou conversar com os populares que fizeram um voto de silêncio, já temendo represárias dessa situada facção criminosa que impera na região. O caso foi registrado como lesão corporal na DEPAC, a Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário.